Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Tereza Queiro. Quando em 6 de setembro do ano passado o Bloco de Esquerda apresentou, entregou e agendou os seus projetos-leis sobre substância ativa e medicamentos genéricos, posso confessar-lhe a si e a esta Câmara que estava longe de pensar que 3 ou 4 meses depois teríamos chegado ao resultado a que chegámos hoje e que nas suas linhas gerais a Sra. Deputada referiu na sua intervenção. E a dificuldade de alimentar uma expectativa muito favorável era, assentava e alicerçava-se no que tinha sido a posição do Partido Socialista ao longo dos anos sobre esta questão e também, mais recentemente, na última legislatura, a cambalhota ou volso que o PSD deu, inviabilizando à última hora que esta legislação já, como sabe, podia estar aprovada há mais de um ano. Portanto, as expectativas não eram grandes, mas hoje chegámos a um resultado que é muito importante, porque no centro desse resultado está aquilo que para o Bloco de Esquerda era mais importante consagrar na legislação. O direito de cada um, o direito do cidadão, escolher livremente e conscientemente, aconselhado pelo médico e pelo farmacêutico, o medicamento que compra e paga na farmácia. Isso é o essencial em termos de direitos, de cidadania, mas também porque é o único instrumento e o único fator de promover significativamente a venda de genéricos em Portugal. Esse passo está dado. Eu posso lhe dizer, já me ouviu dizer isto, que se podia ter ido mais longe do que se foi, mas hoje foi significativamente longe. Agora, Sra. Deputada, deixe-me que lhe liga com toda a franqueza. Isto é a peninha no chapéu da política de saúde do Governo, porque se os genéricos são bons para a população e para os cidadãos de uma forma geral e são, e são, na realidade, todo o resto da política de saúde tem sido muito má para os cidadãos. Sabe porquê? Exatamente pelo mesmo, pelo princípio contrário ao que hoje se verificou nos genéricos. É que este Governo obriga os cidadãos a pagar mais por piores serviços, por serviços com acesso mais difícil e de pior qualidade. E, portanto, Sra. Deputada, não abuse da inteligência dos portugueses, usando tão descaradamente a política dos genéricos como a peninha no chapéu da política de saúde deste Governo.